Olá, bem-vindos a este vlog de mudança. Eu estou me mudando de apartamento, vou ficar na mesma cidade, no mesmo bairro, enfim, só mudando de apartamento mesmo e quis mostrar pra vocês mais ou menos como que está sendo. E eu vou levar os meus livros aos pouquinhos, não vou levar por meio de transportadora nem nada, porque como eu disse, eu só vou mudar praticamente de quadra, então consigo levar aos poucos, não precisa fazer todo aquele preparo, não acho necessário nesse caso. Enfim, vou mostrando pra vocês e como que vai ficar o novo cenário, como que vai funcionar então. Bom, o contexto aqui é o meu cenário, né, e eu tenho essa estante, ela vem desde aqui embaixo até aqui em cima e eu comprei outra igual essa daqui. Eu tenho mais esses livros aqui que ficam em cima desse gaveteiro, que eu costumo consultar com certa frequência, ou que são leituras que muito em breve eu vou fazer. Tem aqui também na sala esses livros, que agora eles vão fazer parte, que agora eles vão fazer parte do meu cenário também, eles cavam aqui porque são os mais bonitos e agora eu vou deixar na estante. Além disso eu tenho aqui o meu caos na mesa que vocês costumam ver também, aqui livros que eu consulto com frequência e mais assistente que vai até o teto, além de livros por toda a porra. Música 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 Tem livro por toda a parte espalhada aqui, eu já montei uma estante nova, que eu já mostrei para vocês aí durante o período que eu fui colocando, mas ainda vai mudar porque eu vou trazer a outra, vai ficar aqui do lado, talvez eu coloque outra ainda aqui porque tem espaço, enfim, a gente vai vendo como funciona e eu vou mostrando para vocês. Eu estou pensando ainda na melhor forma que eu vou fazer essa disposição, por enquanto aqui ficaram clássicos e boxes maiores, aqui tem praticamente Rússia e um pouquinho de China, aqui tem filosofia e eu coloquei agora aqui em cima os Psycle aqui da estante, mas eu penso em juntar essa aqui com essa daqui e deixar uma mais perto da outra, talvez aqui do lado faça uma sequência, ainda não sei como é que eu vou organizar, ali embaixo mesmo está bem caótico, é tipo, tudo que eu consegui trazer eu coloquei aqui e já encheu, né? Enfim, vamos ver como que vai ficando. Música Vim aqui atualizar a situação que está esse escritório, tem livro por toda parte, tem estante vazia, tem livro em mala, tem livro dentro do guarda-roupa, tem livro em cima da mesa, acho que não tem algum lugar nessa casa que não tenha livro nesse momento. Eu quero comprar outra estante para botar aqui ainda e mais alguma coisa para botar nesse cantinho, mas a Lari me ajuda nisso, Lari Virtuoso, porque ela é arquiteta e eu sou uma completa leiga, então aqui ficou o meu sofá que ficou muito grande inclusive para cá, eu acho que um dia eu quero trocar por uma poltrona, alguma coisa assim para botar aqui e aí para fazer os vídeos eu vou ter que virar o sofá para ele ficar aqui com a estante de fundo, né? Aí eu vou ter os livros no meu fundo. Aqui ainda eu quero colocar dois quadrinhos, aqui tem a minha mesa que está absolutamente cheia de coisas por toda parte e ainda tem livro lá dentro, tem guarda-roupa, tem porta-retrato, tem livro aqui, enfim, estamos andando. Música 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 Bom dia, bom dia, porque eu acabei de acordar, estamos com quase tudo pronto por aqui, temos uma estante praticamente montada aqui, temos quadrinhos que eu quero colocar na parede, tem meu sofá, Música 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 Vim aqui então no meu novo canto, aqui está o meu sofá, os quadrinhos e as duas estantes lá atrás, que agora merecem um novo bookshelf tour, né? Já tem bastante coisa nova por aqui, acho que vai ser legal fazer mais para frente, e esse é o novo cenário que vocês vão ver aí nos próximos vídeos, enfim, vamos ver como é que vai ser. Música